Música Oh, tu abre a minha saída, guarda-me em nada, Ele é minha sombra, o dirita que não falha durante o dia só Oh, tu abre a noite, eu posso até sorrir, estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não para de olhar para os montes Ele não descansa, Ele é seu guarda de Israel, Ele está perto e é tão lindo como o céu É isso aí, machadinho! Música Venceu a sua glória para estar comigo, morreu numa cruz para estar comigo, venceu o diabo para estar comigo O pé se rasgou, vai para estar comigo Maravilhoso você é o Deus forte, o príncipe da paz Maravilhoso você é o Deus forte, o príncipe da paz Maravilhoso você é o Deus forte, o príncipe da paz Maravilhoso você é o Deus forte, o príncipe da paz Maravilhoso você é o Deus forte, o príncipe da paz Maravilhoso você é o Deus forte, o príncipe da paz Coração Transforma-me conforme a Tua Palavra E um dia pregue em mim Se aches forte Não Usa-me, Senhor Usa-me Como usará Que brilha a noite como Onde estar as águas Como abrir que fica No deserto como Fecha-me Acerte o ódio Quero ser usado Também Que te agrade Em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui A minha vida Usa-me E a minha vida Que te agrade E a minha vida E a minha vida A minha vida E a minha vida Resolvendo a alma do pão, sem fins forçam a obedecer Como uma tarde, uma velha alma, soltando o ritmo de estresse O som da timbra, um milínguas, valer o gozo, sem fins forçam a obedecer Amém. 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 O que eu puder, só pra te ver, é para ti Me chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais, me dá a tua paz, dá-me tudo pra te seguir Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim É assim, eu preciso de um milagre Transforma minha vida ao meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Nazaro ouviu a sua voz Quando aquela perna removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mas se não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Quando a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida E mais um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Que ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida ao meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Eu abraço a minha, eu preciso de um milagre E me diz que eu não vou deixar a vida Eu vou deixar a vida Com uma pedra E eu vou deixar a vida Pra que o meu lindo fez Aquela cor Que vazou o sangue Anunciar O que ia acontecer Que o ano vir Novo céu e nova terra Era o sangue O que a morte sangue O Espírito era a lança do pecado Mas o sangue era a lança do pecado Seu amado Não desvio Seu amado Só de agora Seu amado Seu amado Não consigo ir no meio do teu olhar Tudo o que eu consigo é imaginar Apesar de existir Tudo o que você ainda ouviu O que eu consigo só adivinhar Apesar de existir O que eu consigo é o nosso Deus adorar Seu amado é o bem Que nunca me merecerá O pecado não consegue resolver Apesar de a imagem do Senhor Não chora se o mundo ainda não voltou Já é um paciente É reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro Mais raro que o outro Como o dia eu vi Se você quer deixar o nosso Onde eu quero existir Ele está aqui Pra te levantar Se o meu amor Se o meu Deus me quiser É Caralho No fundo de uma cela fria Estava eu E a solidão Alegria tinha ido Envorada E esperava a hora Da execução O branco molhou no meu rosto E eu bebeu nos meus pecados Me vi no meio sem saída Pois durante a vida eu me estudei dado E eu prometo além de desesperar Eu vou soltar do diálogo A sua bestia invadou pra mim Você vai se livrar da morte A seu diálogo só Você pode ir E ele disse vai e vai Você não tem mais nenhum motivo Pra ficar Outra pessoa vai me oferecer Seu lugar Eu era o inimoso E ele era o sem pecado O sol A lua Estrelas e o mar A se encontrar Ante a lua Que paz está a ti Por que dele e o rei Para ele são todas as coisas Por que dele e o rei Para ele são todas as coisas Só me resta a ti Só me resta diálogo 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 Eu só quero Diálogo A lua Nada de Deus A lua Ao seu redor Tudo se faz O seu olhar Todo o universo Se for O seu falar O meu bom dia Pra explicar Ouvi um bem pra te esforçar Pode alguém até tu virar Seja Deus a me enganar Obede-me pra te ouvir Deus a benção No silêncio e no amor Resposta certa e no amor Pode toda a ciência Sabedoria e poder Obede-me pra te ouvir Deus vai te ousar Te exaltar Todos os que vão ver O milagre acontecer Deus vai te ousar Te exaltar Todos os que vão ver O milagre acontecer Deus vai te ajudar Ele vai te lembrar Cumprir a promessa Que fecham dentro de tua casa Tu brilha no dia Deus vai te estender as mãos Te pegar o tolo Por as meninas do teu coração Você se lembra da porra De chorar Aguando por mim Dizendo bem algo Que não aguentava Ligar sempre assim Você gostava Vim você chorar A CIDADE NO BRASIL 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 O pente olha, o pente chora, a unir a voz te brina, a mensagem é alegada, como a água que sorrina. O pente e o pente, o pente e o pente, a igreja e os obreiros, os obreiros, a terra criança chora, criança chora, diante duas peradeiras, verdadeiras, o inferno fecha as portas, fecha as portas, e os menores, todos os filhos, vão fugindo, é o sonho da vareta, a vareta é o poder de Deus caindo. Música Amém. Eu te vejo, Senhor, e a tua paixão é o meu amor. Eu te vejo, Senhor, e a tua paixão é o meu amor. Amém. Amém. Eu te vejo, Senhor, e a tua paixão é o meu amor. Amém. 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 Oh, 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 oh Foi obrigado, significado, acreditado, com desejos, ressuscitado, foi obrigado O eterno amor te venceu, e agora vem dizer que tu és Com promessa, com uma nascida, com qualquer, eu vim com ela, quem tu és Um sinto de Deus Tenho tantas coisas pra descer, tenho tantos testes pra escrever Fico uma dança de amor pra cantar, pra assistir Tenho tantas notas pra danar, um poema pra te ver Mas sabe Deus É, hoje a noite foi fria, o vento tentou me levar Angústia me perdiu A dor mais forte que eu, tentou calar a minha voz Eu dou uma crua canção, e suportar coração É só pra ti, e mais ninguém Eu só queria pensar, a minha voz deixa eu olhar A dor mais forte que eu, tentou me levar A dor mais forte que eu, tentou calar a minha voz A dor mais forte que eu, tentou calar a minha voz A dor mais forte que eu, tentou calar a minha voz A dor mais forte que eu, tentou calar a minha voz A dor mais forte que eu, tentou calar a minha voz A dor mais forte que eu, tentou calar a minha voz A dor mais forte que eu, tentou calar a minha voz A dor mais forte que eu, tentou calar a minha voz A dor mais forte que eu, tentou calar a minha voz Tiveu de sangue, nesse momento Sua presença é a real em que eu viveu Entregue aí sua vida a seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar o meu sofrimento É Ele a porta-feira Do princípio ao fim Em todos os seus sorrisos E ainda se vier Noites das coelhas Se a cruz pesar a cor Cristo restará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fome é tua filha E nunca me cansei Ó Senhor, te ouvir a tua voz É a tua voz É a tua voz Do teu anel Que me tira Deus te aponta E me leva Até você Já me levou Já me levou E me levou E me levou Ver o forte que bastou Já me vi E me levou E me levou E me levou A tua voz E a tua voz E a tua voz E a tua voz Não sei porquê Mas cresce Parece Não tem mais fim O seu anel O seu anel Te apete O amor Quanto mais ama A paz E a luz Quanto mais serve E a luz E a luz E a luz Tanto dinheiro Tanta emoção Tanto trabalho Eu ouvi Seu coração É assim Do que desagostar Cada manhã Conte de amante Eu senti Deus te fez assim Pra cuidar de mim Quero crescer com você E a arte De a többz E que o seu coração Vai ser assim E a luz E a luz Oh 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 Mição farsa Salve-te, de ouvido a nós, ao enladecer, aqui não vai. E eu vou dar-te, de botar no jardim, da inocência. Se eu pudesse, vou daria a paz, e não faria novamente o que diz. Porque minha glória, pela escuridão da noite, em trevas sofreu os meus filhos. Que salve-te, que salve-te, de ouvido a nós, ao enladecer, aqui não vai. Que salve-te, que salve-te, de botar no jardim. Eu tenho uma palavra liberada escorri. Que salve-te, que salve-te, de ouvido a nós, ao enladecer, aqui não vai. Que salve-te, que salve-te, de ouvido a nós, ao enladecer, aqui não vai. Que salve-te, que salve-te, de ouvido a nós, ao enladecer, aqui não vai. A CIDADE NO BRASIL 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 E agora não sei mais Faltava tudo, mas a gente queria Tanto feliz em que tá Seu sorriso, seu olhar O vencedor desta noite É Dimashanjou É sim o desejo de um milagre Transforma minha vida ao meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Trazado comigo a sua voz Quando aquela pedra devolveu Depois de quatro dias ele reviver Parece que não há algo que possa fazer Aquilo que só o meu nome encontrou o meu desejo Eu preciso tanto de um reino a viver E quando a mulher me enxerga Me chama pelo nome Quando a minha história ressuscita os meus sonhos Quando a mulher me enxerga